Tão Pertinho do Céu Tento mas não consigo Amar-te eu não sei A vida é um problema Quando a gente ama É de fumo o que se vai Quando se apaga a chama Se apaga a chama Se apaga a chama Não quero nem falar Das coisas que fizemos Às vezes nós ganhamos Outras vezes perdemos A vida é mesmo assim Quando a gente ama É de fumo o que se vai Quando se apaga a chama Se apaga a chama Se apaga a chama Se apaga a chama Tão Pertinho do Céu Tão Pertinho do Céu Tão Pertinho do Céu Tento mas não consigo Amar-te eu não sei A vida é um problema Quando a gente ama É de fumo o que se vai Quando se apaga a chama Se apaga a chama Se apaga a chama Se apaga a chama É de fumo o que se apaga a chama É de fumo o que se apaga a chama Eu sógo o que se apaga a chama Eu só fui Obrigado.